E só pra avisar vocês que eu vou parar o planeta, eu vou parar o Rio de Janeiro, eu vou parar o local onde eu tô, vou parar tudo nesse ritmo aqui, ó. Buziu na bandoleira, camisa tarde bisarran dela bisou na bandoleira, cabelinho de vaisatinho viva de feder, pode ficar porque a inda Crash foi na Handels apoiada bisou na bandoleira, batfarm妳u sape dela bisou na bandoleira, vento Flow bisarran dela bisou na bandoleira. O ciclope sape dela bisou na bandoleira, cabelinho de vaisatinho viva de feder, pode ficar porque a inda insa truck para imposter A IRREDombos apoiada bisou na bandoleira. Esse não é esse barba branco De rock nascidora, tá ficando a noite inteira O menor que do amor, eles não tão de brincadeira DJ DG que sarra nela, DJ DG que sarra nela Fuzil na bandolera, o Gaspar que sarra nela Fuzil na bandolera, da mamãe que sarra nela Fuzil na bandolera, o novinho que sarra nela Fuzil na bandolera, 22 que sarra nela Fuzil na bandolera, camisa atrás Sarra nela, fuzil na bandolera, cabelinha Vai sair de, viva de fede, pode ficar Porque nós ainda é irmã de buzera O Jardel, sarra nela, fuzil na bandolera Da que fala, sarra nela, fuzil na bandolera Vem do forro, sarra nela, fuzil na bandolera O ciclope, sarra nela, fuzil na bandolera Cabelinha, vai sair de, viva de fede Pode ficar porque nós ainda é irmã de buzera